Fala fiotes, com certeza vocês já tentaram mergulhar em Assassin's Creed Odyssey e acabaram se esquecendo que o fôlego do personagem é limitado, certo? Bom, nessa hora é óbvio que você tem que subir que nem um tiro pra cima, né? Pra não perder o fôlego até o final e morrer, né? Morte inacerta se você ficar lá embaixo. E se eu disser pra vocês que é possível, desde o início do jogo, né? Obter uma habilidade de fôlego infinito. Ah, curtiu, né moleque? Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra dar aquela força absurda que só vocês conseguem, chute de esparta no like, beleza? Ajuda demais, galera. Se ainda não conhece meu trabalho, não faz ideia de quem eu sou e caiu aqui de gaiato, seja bem-vindo também. Conheça meu trabalho, dá uma olhada nos vídeos, gostando, se inscreva. Bom, galera, sim, é possível conseguir a habilidade de fôlego infinito no jogo e pra isso é necessário uma velejada até que, mais ou menos, é longe. Logo, né, o início do jogo que eu digo, né, é até pelo menos você ter chego ali a conhecer Barnabas e ter ganho emprestado aí o seu navio. A partir desse momento, já era. Basta seguir as dicas que eu vou colocar aqui embaixo. Galera, vocês terão que navegar até essa pequena ilha que vocês estão vendo aqui. Ela tem um negocinho bem peculiar. Primeiro, uma baita estátua muito louca de Poseidon, o deus do mar, e uma arma poderosíssima. O tridente de Poseidon. É esse tridente que possui a habilidade que estamos procurando. E é o seguinte, pessoal, onde fica essa localização, né, então, saca só aqui no mapa. Ela fica no final mesmo do mapa, no canto direito, tá ligado? Então, vocês têm que vir navegando, olha só o caminho. O jogo começa aqui em Cefalônia, olha só, estão vendo? E aí, mano, você tem que dar esse baita contorno pra chegar até a ilha. Não tem erro. Mas, poxa, Calil, eu já vi alguns vídeos da galera indo atrás desse tridente aí, e tem uns leão ali muito foda e tal. Como eu tô começando o jogo, eu não vou conseguir matar. Ah, moleque, quem tá falando em matar leão aqui, rapá? Não vai precisar matar ninguém, saca só. Chegando na ilha, galera, se a gente der um rasante com o Icarus aqui pra dar uma pesquisada, olha só. Realmente, tem leões aqui, ó. Eu tô num nível tão pequeno e eles estão em nível absurdo, porque nem aparece pra mim. Aparece a caveirinha da morte ali. Vocês estão ligados o que é, né? Se eu for lá me engraçar, lascou. Qual é o segredo? Meditar, pessoal. Medita até escurecer. Quando você voltar... Saca só. Estarão todos dormindo, meu. Dormindo. Sorrateiramente, como um gato, você vai... Você vai pegar o tridente, cara. Obviamente que se acordar algum, sai correndo, né, cara? Sai correndo. Olha lá, o bichão ficou bravo, mano. Ainda bem que ele não cai pra cá. A partir disso, basta entrar no inventário, olhar em suas armas e, olha só. Está aqui a lança lendária, né? Tridente de Poseidon. Mano, absurdo. Nível 41. Eu tô no nível 11. É óbvio que eu não posso equipar essa arma. Mas, mano, vocês estão olhando ali, ó. Capacidade de respirar embaixo da água. Beleza. Desde que eu tenha pego a arma, basta entrar aqui na opção de entalhe, pessoal. Que agora eu tenho essa opção. Pra poder fazer o quê? Entalhar a capacidade de respirar embaixo da água em qualquer arma do meu arsenal. Bacana, né? Próximo passo. Simples. Ir até um ferreiro. E entalhar a habilidade em qualquer arma que eu tenha disponível no meu arsenal, no meu inventário. Aqui eu vou escolher a arma de menor nível. Está vendo aqui? Escolhi uma espada qualquer de menor nível. Coloquei essa capacidade, né? Essa habilidade nela. E já era, pessoal. Já era. Agora, toda vez que eu estiver equipado com essa arma, eu posso pular na água e descer até onde for. Agora, não vou morrer mais afogado. Estão vendo ali, ó? A barrinha de fôlego. Ela nem se mexe mais. Está intacta. Tipo, galera. Eu não posso vestir ainda essa arma, esse equipamento, porque eu estou no nível 11. Vocês viram ali que o nível dela é bem maior, né? Mas, obviamente, já tem imagem da galera utilizando ela na internet e tal. Então, saca só. Olha que bacana que é descer o sarrafo com essa criança. Quando você está, né, com ela em mãos, ela fica com a ponta, cara, azul, brilhando. Isso é bem legal. E é isso aí. Gostaram da dica? Vão atrás? Eu quero saber a opinião de vocês. Se gostaram, não esqueça de deixar o like, se possível comentar também, que eu quero interagir a respeito disso, beleza? Compartilhem também com seus amigos, para que eles possam já correr atrás disso e ficar imune a afogamento. Galera, temos um grupo de WhatsApp no canal e o link está na descrição. Vai lá, clica, participa, junte-se a nós, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.